Salve rapaziada, bora pra mais um vídeo aqui no canal diretamente Love Bike House Rapaziada, antes de tudo já comenta muito, não esqueça de se inscrever, então compartilha com geral E o vídeo de hoje é trolando a Nádia Vou fingir que tô falando com a minha ex E... peraí A gente já deixou todo esquematizado aqui, tem telefone daqui da casa mesmo Tem o telefone da casa, tá salvo como? Lixo Então, lixo vai ser minha ex Então a Loma que vai... Eu que vou lá, porque se for qualquer uma outra amiga dela, vai ficar muito na cara Como eu sou nova aqui na casa, ela vai achar que realmente eu tô do lado dela Porque a gente se aproximou, entendeu? E tô querendo realmente botar o Robson na pernilha E o formais vai ficar do meu lado E o formais, como sempre, vai depender Vou ficar... Fiz que tô falando com a minha ex Já até tirei a camisa, porque eu sei, né? Vai dar ruim, que cês sabem que ela é surtada Cês acham que vai dar ruim? Com certeza Se prepara pra... Já tirei até o celular do bolso Não, Lachof, segura o telefone, que esse telefone não é dele, gente Pelo amor de Deus, tá quebrado Jogar a piscina, acabou o telefone Já fica a proporcionalidade aí, que eu vou lá em cima chamar ela Merda, vira um boiado Bebendo água, porque eu tô nervoso Fala, tu O que que tá acontecendo? O que? Calma aí Não, daqui a pouco fala pro tio Ai, ai, daqui a pouco não Vou falar comigo agora Por que que ela foi lá em cima e faz alguma coisa? Falando com o ex, quem tá falando com o ex? Cê tava falando com a sua aí sim, Robson Claro que eu não tava falando com o ex Claro que tava Mostra o que eu tava com o ex, então O cara tava aqui atrás mexendo o telefone, eu passei e vi Tô ficando com essa cara, não? Eu tava conversando com o ex, eu morro Por isso, mano, eu tô falando com a minha... Cala a boca Não tá, o formato nem vale a pena ficar falando Nem vale muito crédito, porque sabe que ele sempre tá defendendo Não, eu disse assim É tic-teco aqui Primeiro... Eu tava aqui, mas tu sabe o que eu tava falando com o ex? Claro que assim, ó, acompanha tudo pelo site de fofoca Lembra que cê falou tudo da briga? Tenha prova das coisas, então deve ser prova Cê não tava falando com ela Porque se você tiver óbvio, cê vai tomar Cê tá achando que eu sou o quê? Mano, ela me ligou aqui porque ela queria conversar com o filho Só isso, eu não tô falando Vê que isso tem conversa Primeiro... Só tem ligação Só tem ligação Primeiro ela tava bloqueada Agora ela já tem uma... Aqui, ela tem ligação Vem daqui, mano Vamo aí, mano Já fala o tio, já fala o tio Mano, esse cara fica com a minha cara Ô, Betinho, me ajuda, mano O cara tá falando que eu sei pra que a gente ia lá no quarto Porque ela queria resolver uma loucura Aquele dia lá no quarto Que ele falou assim Ai, que beijo, é bloqueado Não precisa ser surtoado E foi o que eu já tinha te falado Porque quando vindo do Rio Eu já tava sabendo de coisa E eu não falei que eu não ia passar por Ah, coi, eu tava viajando também Claro que sim Eu já tinha começado com bocinha Antes de casa No primeiro dia que eu cheguei Até que eu vou te ver Não, mano, eu te bloqueei Porque ela falou que ia falar comigo O bagulho inteiro Ah, então se meu ex vim falar Que ia falar comigo Eu posso falar com ele? Normal? Conversar de boa? É, tá conversa Ah, é bobo, formato Não, nada a ver Eu fico falar com ela Porque realmente, não, nada a ver Porque eu não gosto de palhaçada, entendeu? Quando eu cheguei daqui em São Paulo Eu cheguei do Rio Eu já conversei com vocês De tudo que eu tava sabendo de ela Da nossa cidade Conversei com a Nath A Nath foi o maior legal comigo Eu não ia deixar ela ficar passando por otário, entendeu? Calma aí, mano Fica meio legal Mano, você tá aqui Você tá achando o que, caralho? Ô, vai esconder, mano Tá viajando Tirando o que, mano? Caralho Também tá viajando Não, eu comecei com você antes Ai, ai Tá viajando Eu falei com você Que eu não ia deixar ela ficar passando por mim Eu só tava me ligando Que eu não queria começar Ai, e se eu não ficar detendo ela na minha frente Você tá achando que isso é o que? Mano, você tá falando isso? Eu cortei o que eu queria falar pra ela Você chegou Sai daqui Sai daqui Eu não quero você levar a culpa Eu não quero De verdade Ele também é teu amigo Eu tô conversando com você Tá, mas ele é mais teu amigo Do que meu amigo Homem defendendo um homem Normal Sempre Ele é mais teu amigo Que tu acha que ele tá no lado de quem? Isso eu quero entender Mano, olha que Só tem ela me ligando Só tem ela ligando Atende Deixa ela falar com a Nath, então Já que ela tá querendo te avisar Não, deixa eu ver Vou pro Rio hoje? À noite Mano Esse cara tá de doação Com a minha cara Vamos conversar pessoalmente? Vou conversar pessoalmente Suave Pô, só conversar, mano Que que sustação é essa? Confia em mim, não Super normal Vamos que eu vou Gostar com ele Também comentar com ele Melhores amigos Gente, eu tô indignada Que tu só pode ser trollagem Não tem cabimento Trollagem O cara já falou É muito fraco Ele tá Tô também assustada com tudo, Lec Assustada com tudo Se fosse o meu ex me ligando Que você ia gostar Da hora legal Tá, mano Mas aí Não, me responde Sério, querido Vai, você ia gostar Tá muito assustada, Lec Que isso Truncou a feminina Você ia gostar Você ia gostar Respondi ou não Não Então eu pergunto, filho Mas tu conversa com teu ex direto, Mano Olha que louco Cara, tô viado Vai, vai, vai 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 Só tem um que importa Até hoje Aí Tu quer falar de que, Mano Tu quer falar de... Cala a boca Tá achando o que? Tá viajando Tá viajando Faz o meu creme, só isso Direito de... Direito de... Foi pouco ainda Você tá aqui falando merda É, que eu sou teu, Lec Só tô conversando com ela Porque ela quer conversar com eu Eu só tenho, mas eu só converso com a minha ex Não tem paciência E aonde que eu converso com o meu ex? Prova? Tu conversa com o teu ex também Que ia ficar falando de quê? Isso é pra onde? Gente do céu Eu tô indignada Bom, eu já te dei o papo reto, entendeu? Porque eu não gosto de esses palhaçados Tá muito bem como é que eu sou Eu conversei com ele já Mas ele se esmou Porque se esmou Eu queria conversar com ela É que já não é de hoje Eu sou teu Já não é de hoje Eu só tô conversando Eu e demais, mano Eu só tô conversando com a minha ex, sério Só teu Mas tu, pessoal Opa, mano Só nós, tu Olha aqui, Fernandes, tá? Só nós, tá? Não tô de graça não, cara Você tá brincando com o meu ex, sério Ah, olha quem fala Ah, olha quem fala Olha quem fala Ai, sério Ai, tem aqui a foto com o Eno do seu celular, mano Calma, meu Deus Da onde que eles são direitos Gente, Eno, sério Eu vou tirar Então do seu celular Ele tá te sentando por eu como errada Pra ele poder ficar certo O que não é certo Cara, você tem que assumir, cara Você tá conversando Mano, meu de Deus Já que não tem nada, deixa ela falar É, 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 deixa eu falar Não dá aí Eu não É gatinho Ela quer falar comigo Ela quer falar comigo, não é com você E o que que ela tem pra falar de tão sério com você, Renat? Quem ela vai ver hoje é ele, não tu Calma a boca Calma a boca Ridícola, idiota Vem cá, não Não Ô, Kevin, vem aqui, mano Não, vem aqui, na moral Fala Sua palhaçada Só dá uma coisa pra gente falar Tá guiajando Eu até gostava dele tudo Agora eu não quero nem gostar Nem mais de nada Não quero nada Calma aí, tu vai ficar pensando nela O que tava acontecendo é que Mano, tu conheci ela há pouco tempo Ela tá de sacanagem A gente tá ligando pra ele Sabe o que que ele tá falando? Vários dias já Vários dias já A gente dele ligando pra ele Ele tentando remediar Mas agora ele decidiu que Tu viu que ele ligando pra mim quando? Prova Ontem quando ela tava ligando Sim, ele tava ligando pra mim Agora, ele tá falando que ligou antes Prova Antes que ela ia pro carro É só você mostrar as ligações do WhatsApp, meu amor E aí, Robson? Ué, ficou quietinho por quê? Não tem argumentos? Enfim Há vários dias ele tá ligando pra ele Deixa eu explicar pra ele Desde quando ele começou a falar que é pro Rio Porque ele tem coisa pra resolver no Rio Que eu já tô começando a acreditar Que não tem nada pra resolver no Rio Que ele tá falando A gente já tá viajando Já é essa ex Entendeu? E eu não vou deixar a Nath ficar passando por isso Ela tá te ligando agora Amanhã você já vai pro Rio Ai, quer fazer engolir a seco Que não tem nada Eu falei que eu deixei bem claro pra ele Porque eu já conversei com ele Que eu não ia deixar a Nath ficar passando por isso Entendeu? Eu gostei muito dela Desde quando eu cheguei aqui Pois aí, eu não sei nada a fim Entre eu e eles Vocês podem apagar tudo no canal Cansado Apagar tudo no canal Dá a diferença Só um de perto de mim Vai acreditar nela? Só um de perto de mim Gente, eu já meti no YouTube Mostra a indicação do WhatsApp Mostrei com esse dela hoje Eu prefiro acreditar nela Do que um moleque mentiroso igual a vocês Só um de perto de mim Moleque Tô pra São Paulo pra ver isso também Gente, olha que louco O formato tá querendo fazer a gente acreditar Olha aqui Só tem ligação hoje Só tem ligação hoje Apaguei o quê? Desbloquei ela Normal dele, né? Apagado E por que você desbloqueou ela? Normal Isso eu falei Eu falei assim Ela não tava bloqueada? O número não tava apagado? Não sei o quê Mano, ela... Tá, eu não tô querendo cobrir O erro de ninguém Não, mas tu também conversa com o teu ex, filho Tu não se pode com o meu ex? Conversa Conversa Porque ele já falou Ah, por mais Não, não se liga 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 Não se liga, torna agora Deixa eu ver o que tem vez também pra falar aqui Som Olha o que ela fez comigo, mano Vem no meu Deus Absolutado Acha que eu sou o Fih, otária? Mano, já tá acreditando o que tu quiser E o Corvazio tá aqui de quê? Você pagou o quanto pra ele? Mandou o Pix? Pra ele ficar te defendendo? Soltar? Mano, você tava conversando Foi fazendo fofoquinha pra tu Pra ser A verdade foi fazer fofoca Já tinha conversado com você Tá, eu não conversa com ele não Mas agora eu vou conversar Vou sentar e vai ser Corvazio Vai lá, vai lá Vai lá Tem até fogo Mas tu vai ficar aqui Cala a sua, não solta, formato Cala a sua, não solta Quem tá te chamando Tá te parecendo eu e ele Que tem que fazer exame Exame nada, isso aí Tem certeza Você tá vendo? Mano, não se liga Aqui eu já cheguei no maior de paredes Que eu gosto de cairzinho Eu falei que você é isso Trouxe, trouxe Ele conversa todo dia com ela Tá vendo? Aí depois quer falar Que não conversa Aqui eu tô mentindo Ah, jurou Tá bom Vamos saber Como são? Globo ainda Sai de perto de mim Vem cá, mano Vem cá Vem cá Amiga, não deita pra ele Você não me conhece Sai daqui Mano Porra, tu viagens também Mano, fala pra esse cara Sai de perto de mim Vem cá Robson, eu não quero saber Mano, você é muito bom Vamos, cara Dá-lhe sim Você falou que você é trouxa, mano Mas mais uma vez Ele já tinha avisado Que ia fazer uma trollagem Nossa, muito engraçadinha, hein, Kelvin Trollagem, filho Ó E você já sabia, tá? Para isso Ela já sabia, tá? Não Ó o formato todo molhado Jogou uma garrafada na minha orelha Que ótimo Mas tudo não achava pra mim A gente vai pro rio Mas eu vou cuidar dele Não tem ex nenhum É só uma loira que ele conversa Vai, turma Vai, vai de você Se eles fossem volder Conseguiu concluir uma trollagem, Robson E aí? Não conseguiu nada Mano, tô toda molhada Tá cor, vai no bagulho em mim É sinal que ela gosta Não Se demorasse mais um pouquinho Eu ia quebrar muita coisa em você, tá? Palhaço Eita Ainda tá na DR ali Mais um vídeo Mais uma trollagem finalizada aqui no canal Diretamente Logo, Frank House